Esse vídeo é uma excelente desculpa pra eu parar e falar sobre um dos meus quadrinhos favoritos da vida, que é a Caça dos Metabarões, ele tá pra ganhar uma nova edição aqui no Brasil pelo Pipoca e Nanquim, e... gente, é muito bom. Mas antes de falar um pouco sobre a minha experiência, deixa eu tirar algumas dúvidas que muita gente mandou nas redes sociais, lá no grupo de apoiadores. Então, como tu deve estar vendo aqui no cantinho, o Metabarão, ele faz parte da série Incau, e muita gente tá com dúvida se tem que ler o Incau pra entender aí os Metabarões. Então, não precisa ler nada. Na verdade, o Metabarões, ele só vai expandir a mitologia desse personagem, e era isso. Na verdade, inclusive se tu não gostou de Incau, eu recomendo muito que tu leia Metabarões. Por mais seja o mesmo escritor, né, que é o Jodorowsky, cara, é outra pegada, é uma história muito mais tranquila de acompanhar, sabe, não... O Incau, ele fica muito abstrato em algumas partes. O Metabarões é bem mais tranquilo, assim, de ler. Eu tenho aqui os quatro volumes que a Devir publicou lá em 2008, eu acho, aqui no Brasil, né, já faz um... Pô, a gente tá há mais de dez anos aí do Incau em catálogo aqui no país. Essa nova edição do Pipoca vai ser em três volumes, aí os dois primeiros fecham essas edições da Devir, e o terceiro vem com os especiais. E, galera, vamos lá. Por que eu acho tão legal o Metabarões? Primeiro porque é um tipo de quadrinho que tu nunca vai ver, nenhuma outra mídia vai poder te entregar. Pensa que nenhum estúdio de cinema vai ter coragem de adaptar um negócio desse. Por que é violento? É pesado? É... Cara, só os efeitos especiais da arte do Jimenez seria um filme de bilhões aí, e não é pra toda a família, então não vai dar tanto lucro assim. Então isso é uma característica muito legal dos quadrinhos, que é nos proporcionar umas paradas que não vai ter como tá em outra mídia. Ao longo do quadrinho, então, a gente vai acompanhando toda essa linhagem, né, de guerreiros que são os Metabarões, desde como eles surgiram, como eles foram ganhando relevância dentro da galáxia, né, eles são a raça mais temida de todas. Talvez a única parte do quadrinho que tu ache meio esquisito e meio, sei lá, antiquado, é a questão dos robôs. Cada edição abre com dois robôs conversando, e um tá contando a história dos Metabarões pro outro. Eu sei que pode parecer um recurso meio... meio chato, assim, mas... confia. Continua lendo que... vai ficar muito bom. Outro ponto legal é que, pra quem é fã do Jodorowsky, sabe que o Inkau e o Metabarões, eles formam o que seria a adaptação dele de Duna, porque ele era pra ter um filme, né, é uma história bem... bem antiga e bem trágica, né, basicamente ia rolar o filme dos sonhos, ele tinha já conceito de arte, trilha, atores, tudo no papel, e aí acabou não fluindo. Só que se tu observar bem, os conceitos das naves que foram pensados, então, pra essa adaptação de Duna, estão nos desenhos do Juan Jimenius no quadrinho. Então foi um jeito do Jodorowsky aproveitar todo aquele projeto e lançar o que ele realmente planejava. E ele acabou deixando bem óbvio que realmente não era financeiramente viável lançar aquele filme. Mas a boa notícia é que a gente tem um baita quadrinho, sem, sabe, amarras, um cara fazendo tudo que ele gostaria de fazer. É uma HQ que vai tratar com temas sobre família, tradição, tu tem essa raça de guerreiros, é... Muita gente chama na internet de uma tragédia grega com sci-fi. Então é muito legal que, ao mesmo tempo que ele parece olhar pra frente, com ficção científica, naves, etc, e é muito legal esse mundo maluco que o Juan Jimenius criou, ele olha pra trás pela temática que ele trabalha. Esse é um dos grandes relançamentos de 2022. Tenta ler, tá? Se tu puder, tenta ler. É muito legal. Tenta não ir com expectativa tão alta. É... Agora eu acho que é meio tarde. Na verdade, o segredo é sempre tu ler qualquer coisa desconfiando, tá? Por mais que, sei lá, teu gosto bata com o meu, vai achando que é o pior quadrinho do mundo. E aí tu pode te surpreender e pode ser muito bom. É um baita de um quadrinho muito bem desenhado, com todo tipo de violência, liberdade criativa, tudo que tu gostaria de ver. E, geralmente, sei lá, o mercado não permite que esse tipo de produto apareça. Foi muito bom te ter por aqui. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? E depois comenta comigo o que tu achou. É sério mesmo, porque... Eu acho que muita gente vai se espantar com esse vídeo, tá? Tu não tá preparado pra metabarões. Tchau.